Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, melhor, Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte, para que através de vocês, ele, Deus, venha a ser glorificado na salvação de outras pessoas. Deus usa aqueles instrumentos que se colocam à sua disposição, aqueles que se colocam como servos. Então, Deus usa estes servos para fazer a sua salvação, a sua voz, a sua palavra, chegar àqueles demais que estão sofrendo. Portanto, Deus, é a vontade de Deus que você seja a própria bênção, que você seja a própria bênção, não se esqueça disso. Mas eu estava meditando, eu estava meditando sobre a festa de casamento que Jesus foi convidado, e foi. Jesus foi convidado para ir a uma festa de casamento. Você verifica, por exemplo, que na Bíblia não fala em festa de aniversário, não fala em festa de criança que nasceu, embora havia festa. Mas Jesus, além da festa dos tabernáculos, a única festa que Jesus participou ativamente foi numa festa de casamento. O que significa isso? qual o recado que Deus está dando para o povo com respeito à sua presença física numa festa de casamento? A festa de casamento é a festa mais importante na vida da criatura humana, porque ela representa a festa da aliança com Deus. Então, o casamento é uma instituição sagradíssima, sagradíssima. Por exemplo, quando você vê a cruz, quem é que desrespeita a cruz? Ninguém, porque a cruz é o símbolo da nossa redenção, porque foi na cruz que Jesus deu a vida por nós, nos comprou, nos resgatou do inferno. A festa de casamento é exatamente a mesma coisa. Ela significa aliança. Quando o rapaz casa com a moça, quando a moça se entrega ao casamento no altar, os dois fazem juramentos, fazem juras de amor. E a testemunha mais importante que há no altar é o próprio Espírito Santo, é o Espírito do altar. Então, quando os dois fazem juras, um para com o outro, no altar de Deus, eles estão naturalmente se empenhando, se intrigando a uma aliança, ou ao casamento. Aliança e casamento é a mesma coisa. Então, naquele momento da aliança, do casamento, Jesus se faz presente, o Espírito Santo se faz presente, porque o Espírito Santo, quer viver naquele casamento por toda a vida, como foi que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Israel, com os homens fiéis a Deus no passado. Então, quando uma pessoa casa, ela tem que ter consciência de que ela não está simplesmente numa aventura amorosa, não, ela está se empenhando para com a outra pessoa, perante Deus, se entregando a outra pessoa, num casamento, numa aliança, perante o Espírito Santo, que representa a aliança entre o ser humano e Deus. Ela representa a igreja, a noiva imaculada, por isso a noiva se veste de branco. Ele representa o noivo, que é Jesus, que recebe a noiva. Portanto, o casamento é algo extremamente santificado, sagrado, santo. Por que eu estou falando assim? Porque, hoje em dia, as pessoas não levam o casamento a sério. Muitas pessoas fazem uma tentativa de casarem e, às vezes, não dá certo e tal. Então, muitas pessoas não levam o casamento a sério. Então, quando eu, Esther, nós dois nos casamos, nós estávamos selando uma aliança eterna aqui na Terra. Enquanto nós vivermos aqui na Terra, nós seríamos um aliado do outro, um parte do outro. Nós seríamos como a cruz do Senhor Jesus. Eu representando Jesus e ela representando a igreja e fazendo, assim, o corpo, a igreja do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa não leva a sério o casamento, ela não tem respeito por mais ninguém. Porque, se ela não respeita a pessoa que ela toca, que cuida dela, aquela que ela afaga, que é afagada por ela, se ela não tem respeito para com essa pessoa que a abençoa, ela vai ter respeito para com o Espírito de Deus que ela não vê, que não toca, não sente. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, as pessoas que servem a Deus, a primeira coisa mais importante na vida deles é o casamento deles. Não adianta eu dizer que creio em Deus e pregar até o Evangelho, se o meu casamento, se o meu matrimônio está em risco, eu não levo a sério o compromisso que eu assumi com a Esther no altar e vice-versa. Ora, se eu não consigo levar a sério um compromisso com uma pessoa que me abençoa, com uma pessoa que trata de mim, que cuida de mim, que tem cuidado de mim, como que eu vou ter consideração com uma pessoa que eu não vejo, que é o Senhor Jesus? Como? Então, minha amiga e meu amigo, o casamento é a instituição mais santa, mais sagrada que existe na face da terra. Então, por exemplo, quando o pastor trai a esposa, que autoridade ele vai ter para falar de verdade ou da verdade para as outras pessoas se ele vive na mentira? Não tem. Então, para que eu possa pregar a verdade, eu tenho que viver na verdade, no mínimo. Para que eu possa falar em casamento, falar em amor, falar em aliança, compromisso com Deus, empenho da palavra, no mínimo, eu tenho que começar dentro da minha própria casa, no meu próprio leito, o meu próprio leito. O meu leito tem que ser imaculado, quer dizer, santo, puro. Se eu tenho o meu leito maculado pela traição, com que autoridade eu vou falar de alguém que eu digo que creio? Como que eu vou falar da verdade se eu não vivo essa verdade? Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós prezamos muito o casamento. Quando o pastor, o bispo, ou a esposa do pastor, do bispo, trai o marido ou trai a esposa, eles perdem a credibilidade de Deus, que é dada pelo próprio Deus. Eles perdem a essência da verdade. E aí já não tem condições de pregar o evangelho. Claro que nós damos sempre a chance da pessoa se recuperar, damos um tempo para ela se arrepender, para ela voltar à prática das boas obras, voltar ao primeiro amor. Mas se nesse período de provação ela se rebela contra a Igreja, eu não tenho outra coisa, outra alternativa, senão excluir aquele elemento. Mas nós temos oportunidade. Nós temos oportunidade. Se a pessoa não aproveitou, a gente não tem culpa. Mas a Igreja é imaculada. O ministro, o homem de Deus que está lá pregando o evangelho, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um caráter tal que as pessoas... Não, esse é o homem de Deus. Ele não apenas fala a verdade, mas ele vive a verdade. E isso, amiga e amigo, é que é importante que se fundamenta a Igreja do Senhor Jesus. A Igreja do Senhor Jesus é um casamento. A própria Igreja é um casamento. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quer dizer, ele me resgatou, ele pagou o preço pela minha vida, eu me rendi, eu me entreguei. Então, a partir daquele momento, eu passo a fazer parte do corpo de Jesus, que é a Igreja. E a Igreja, obviamente, me abençoa. Por quê? Porque eu faço parte do seu corpo, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então, minha amiga, quando você for casar ou quando você pensar em casamento, pense nisso. O casamento não é simplesmente um ajuntamento de corpos. Não. É corpo com corpo, mas primeiro alma com alma. Primeiro vem o Espírito com o Espírito. Se não houver esse casamento de Espírito para com Espírito, de alma para com alma, o corpo não vai se sustentar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.